Fé de Abraão, parte 124 Depois de uma noite caminhando pela areia do deserto, se depararam com o panorama do mar morto. A descrição é impressionante. Suas águas faziam lembrar do que é capaz o pecado e a ira de Deus. Um vasto espelho de água, sem qualquer barco, animal ou sequer uma ave que pudesse sobrevoar suas margens. Tudo puro sal. Do lado oriental, de cor escura, de aspecto atormentado, parecia revelar a triste paz do desolado deserto de Judá. Em contraposição, podia-se ver do alto, sobre pequenos montes verdejantes, a fertilidade de um planalto a uns 150 metros acima daquele lugar morto, abaixo do nível do mar. O lado ameno e florido dos montes se transformou numa suave visão de paz. Ali está a Engade, cantada pelos poetas antigos. Seu nome, Assasson Tamar, se refere às suas belíssimas palmeiras. Um oásis sobrevivente dos longínquos Édens de Deus. Suas cavernas hospitaleiras eram refúgio aos perseguidos, como descreve o Livro dos Reis. Uma beleza cantada por Salomão, como as belezas da Bela. Verdadeiramente, um jardim fechado, com abundância em frutas, flores, fragrâncias e belezas, que surgiam de todos os lados. Um oásis preservado por Deus, como pequenos paraísos espalhados pela terra. Por meio das encostas, entraram na cidade ornada de palmeiras. E as casas se abriram aos peregrinos sem hesitação, tão benignas quanto a natureza. Jesus, João e Pedro ficaram na casa de uma viúva e seu filho. Os outros se espalharam. O jovem quis acompanhar Jesus pelas estreitas ruas, sem muito planejamento. Para se defenderem do forte calor vindo do Mar Morto, a cidade, bem oriental, foi sendo formada por casas próximas umas das outras e com largos beirais. Com isso, as ruas pareciam ser ainda mais estreitas. As inúmeras videiras que se entrelaçavam amenizavam também o clima árido. Palmeiras e mais palmeiras. A cidade era limpa comparada às outras da Palestina, inclusive Jerusalém. E o jovem foi gritando. Ide à praça que o Rabir da Galiléia vai nos falar. E a pequena praça rodeada de tamareiras e árvores de pistache com uma fonte de águas cristalinas ficou cheia. Muita gente chegou, além dos apóstolos com as pessoas que conquistaram. Jesus abençoou a todos. Mas quem começou a falar foi Judas de Alfeu, seu primo. Todos estes sabem que hoje a graça está entre eles e querem tua palavra, mestre. De alguma forma eles ouviram falar de ti, em especial o sinagogo. Vem para a frente, Abraão. O idoso, bem comovido, foi para a frente. Gostaria de falar, mas não conseguiu. Engasgado de emoção, quis se ajoelhar. Jesus não deixou e lhe deu um forte abraço. E cada vez mais comovido, o velhinho dizia. Louvado seja Deus, meus olhos viram o prometido. E em posição solene, entoou o Salmo 43 de Davi. Esperei ansiosamente o Senhor. Ao se calar, chorava muito. O povo contou que a filha havia morrido, deixando netinhos pequenos. Sua mulher ficou cega e demente. E o único filho sumiu de um dia para outro. Jesus, com a mão em seu ombro, disse. Nós devolveremos a sua Sarai, os olhos e a mente dos seus vinte anos, para confortar tua velhice. Ela se chama Colomba, gritou alguém. Sim, mas para ele, ela é a sua princesa. Agora ouvi esta parábola. Senhor, não vais primeiro libertar minha mulher das trevas para que possa escutar-te? Tu crees que Deus tudo pode? Ó, senhor, sim. Eu me lembro de uma tarde, há muitos anos atrás. E começou a contar uma história. Eu tinha ido às fontes, perto dos vinhedos da Colomba, com meu menino. Ela ficou em casa, cuidando do enxoval da filha Elisa. Estou te aborrecendo? Não, fala. Então, meu filho avistou uma grande caravana de cavalos e camelos, que se aproximava. Eles vieram perguntar se poderiam acampar naquele lugar por uma noite. Eu lhes disse que havia hospedarias perto. Mas eles disseram que ficariam acordados, de sentinela, pois Herodes os procurava. Intrigado, eu perguntei como poderiam estar sendo perseguidos por Herodes, se eram estrangeiros. Nós fomos adorar o Messias, que nasceu em Belém. Herodes o procura para matá-lo. O Messias, o sonho de todo israelita, o meu sonho, ele já estava no mundo, em Belém, como haviam profetizado. E disse ao meu pequeno, Escuta, Eliseu, tu certamente o verás. Mas, eu já estava com cinquenta anos, não esperava vê-lo. E muito menos esperava viver tanto, para poder vê-lo já homem feito. E desandou a chorar. Mas continuou. Os três sábios falaram com doçura de tua santidade, de tua mãe e teu pai. Eu teria passado a noite com eles, mas Eliseu havia dormido em meu colo. Despedi-me deles, prometendo nada a revelar. Porém, no quarto, contei tudo a colomba, o que se tornou um sol em nossas futuras desventuras. Depois, fiquei sabendo do morticínio, e fiquei sem saber se tinhas te salvado. Agora estás aqui. Porém, só eu. Elisa morreu. Eliseu não está mais aqui. E colomba não pode entender a maravilha da notícia. Minha fé, a partir daquela tarde, tornou-se perfeita. Vi o poder de Deus pela união de três homens de raças diferentes, que se encontraram para adorar o verbo. E tua fé foi premiada. Agora escutai. A fé é como uma dura semente de palmeira, formada por uma breve frase. Deus existe. E alimentada por uma afirmação. Eu vi, assim como foi a fé de Abraão em mim, pelas palavras dos três sábios do Oriente. E como foi a fé do nosso povo, transmitida de geração em geração. Adão foi acreditado ao dizer. Deus existe. Ele nos criou. Eu o conheci. Assim, a fé se tornou cada vez mais revelada e mais perfeita. Quando mais tarde brilhou as aparições angélicas e as luzes do Espírito Santo. São pequeninas sementes. Mas elas lançam raízes, perfuram a dura camada das dúvidas e vão subindo, subindo. Sobem até poderem se unir a Deus em seu conhecimento perfeito, na verdadeira vida. Quem sabe crer, não erra. Vê, reconhece, serve ao Senhor, porque acredita na promessa do Redentor. Um dia eu irei embora, depois de ter cumprido a vontade de meu Pai. Todos que creram em mim subirão comigo. Imitai a fé das palmeiras, nascidas tão pequenas, porém tão fortes na vontade de crescer, eretas e enamoradas pelo sol e pelo céu. Tende fé em mim. Sabei crer naquilo que poucos de Israel creem. E eu vos prometo o reino pelo perdão do pecado original e por recompensa aos que praticarem minha doutrina. Jesus avisou que ficaria dois dias com eles e que atenderia a todos os aflitos. Fez um amplo gesto de bênção para que voltassem às suas casas. De repente, uma velhinha que esteve até então escondida num canto, foi abrindo a multidão. Apesar da gritaria, ajoelhou-se aos pés de Jesus e gritou Bendito sejas e o seio que te gerou Um grito uniu-se ao dela Colomba, estás vendo, estás entendendo, falando com sabedoria, ó Deus E apertando sua velhinha ao coração, dobraram-se para beijar os pés de Jesus A gritaria foi tão grande que espantou até as pombinhas Saíram em disparada para anunciar a boa nova O Salvador estava entre eles Próximo capítulo Cura em Engade